Eu não acredito no que você fez, Yasminzinha! Que falta de consideração! Ah, tia Filó, até a santa paciência tem moral no amor pra falar de mim, não, minha filha! A rainha das cambalaxeiras! Sai fora, não falei que eu aprendi muito com você? Ah, tu me identifico com os pobres dos chifrudinhos! Quem nunca foi traída? É eu, é eu que sou deusa grego, já fui! Viu? Você traiu sua própria causa! Opa! Se veio tripudiar, pode vazar! Peralta, que eu tô péssimo! Pois é, até que você merece, né? Mas não, dessa vez eu vim ajudar! Ajudar? Tá vendo, minhas menzinhas? Nem tu tá perdido! Eu tava pensando, eu tinha uma ideia, quer ver? Me dá as fichas de inscrição lá dos chifrudinhos que eu vou tentar ligar pra eles e tentar lá limpar sua barra com eles! Ah, mas será que eles vão cair nessa? Não, quer dizer, eu sou uma pessoa muito boa, né? É, mas será que eles não ficaram muito chateados comigo? É, ficaram. Ficaram com razão, né? Mas eu vou dar meu jeito lá e eu vou fazer com que eles retirem a queixa que eles fizeram contra você pra te aceitarem de volta no concurso! Seu Máximo! Seu Máximo! Cacinha! 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 Legal, hein, Souza? Valeu! Traidores! Os caras vão ter que me ouvir. Alô? É o filho dele, sim. Piorou? Quer falar o quê comigo? Tá. Tá bom. Droga. Vou ter que ver o velho antes. Aí, galera, vamos agilizar esse negócio de flare aí? Quero me preparar pra briga de hoje. Eu já disse que não tem nada a ver essa briga, Bruno. Isso ainda vai queimar o filme da quadribanda. O Átila tem que aprender uma lição. Vai chegar cheio de marra pra galera, não. Ainda bem que encontrei vocês. Que isso, Normadinha? Até parece que você fez um fantasma. Não, é pior do que isso, Diego. É muito pior. O que que aconteceu? Cara, um tal de Átila, ele me agarrou e me beijou à força. E ainda disse que era um recado pra você, Alex. Acabei de mudar de ideia, Bruno. Não, você é o primeiro. Lá no Marombá. Morou, isso aí. Você viu bem, Veridiana? Super bem. Ai, a cama da dona Olga é ótima. Eu aposto que quem dorme naquele sofá fica com uma dor nas costas no dia seguinte. Não provoca. Vamos tentar tomar o café da manhã em paz, por favor. Deixa, Guilherme. A sua filhinha pode ficar com o quarto, com a casa, com o que ela quiser. Daqui uns dias eu tô indo embora pro Ceará mesmo. Não, 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 não. Eu disse que não autorizo. Puxa, Marina, deixa eu rodar. Logo agora que a gente é quase irmão. Eu não quero ir. Eu também não quero, Marina. Eu quero ficar aqui com o Diego. Sou eu quem resolvo isso. Se eu for, vocês vão comigo. E tá decidido. Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu sei que a Yasmin vacilou com vocês, mas eu garanto pra vocês que no fundo, sabe? Bem lá no fundo ela não é uma pessoa, não. Rapaz, você fala isso porque você não entende o nosso drama. Ah, não, parceiro, eu entendo. Eu entendo. Vai por mim que eu entendo, né? Que não saia daqui, né? Segredo, eu já fui chifrado. Já fui e eu sei como é que é. Pode ver. Vai por mim, eu sei. Nesse caso, o que a gente pode fazer pelo colega? Bom, é o seguinte. É uma bobeira, né? Nada demais. É só vocês retirarem lá a queixa que vocês fizeram contra ela. Assim ela vai poder participar do concurso. Normal, tranquilo. Mas que vantagem a gente leva nisso? Aí entra a parte boa. Vem. Vamos começar. Vamos começar porque tem uma proposta irrecusável. É o seguinte, ó. Se vocês retirarem... Oi, pai. Você mandou me chamar? Filho. Fala, pai. Chegou mais perto. Se agora já é quase um homem, vai ter que se cuidar sozinho daqui pra frente. Que isso, pai? Você não vai morrer. Seja um bom rapaz. Corra atrás dos seus sonhos. Respeita os outros. Pode deixar, pai. Pode deixar. Pai! 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 Pai!